Erivelto Martins e Davi Nasser formaram uma dupla incrível. E na voz de Nelson Gonçalves, então, as suas canções foram estrondosos sucessos. Hoje, eu quero ler a letra de uma dessas maravilhosas canções de Erivelto Martins, em parceria com Davi Nasser, igualmente gravada por Nelson Gonçalves. Outras pessoas gravaram essa maravilhosa canção, esse samba-canção muito lindo, uma declaração de amor rasgada, como era costumeiro na década de 50. Mas eu dou uma certa risadinha ao falar disso, porque quando nos deparamos com essas letras, com esse lirismo tão intenso e arrebatado, quer dizer, nós às vezes achamos que isso é coisa demodê, que isso é lá dos anos 50, e não é, né? A beleza nunca morre. Então, de Erivelto Martins e Davi Nasser, essa maravilhosa canção, esse samba-canção muito lindo, gravado por Nelson Gonçalves, e aqui embaixo, na descrição do canal, eu coloco o link para uma gravação do grande Nelson. Pensando em Ti Eu amanheço Pensando em Ti Eu anoiteço Pensando em Ti Eu não te esqueço É dia e noite pensando em Ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos Teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase Tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos Teus Me deixe ao menos, por favor, me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Pensando em Ti Pensando em Ti Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase Tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos Teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Em Deus Em Deus Grande Erivelto e grande Davinácer Que parceria maravilhosa Que voz é de Nelson Gonçalves Se você gosta de poesia, da poesia presente em grandes letras como esta Gosta do nosso canal, tem acompanhado o nosso trabalho Inscreva-se, comente, curta, compartilhe Vamos espalhar a poesia pelo mundo Que esse mundo horroroso precisa muito de poesia E da beleza de versos iguais a estes Obrigado